Música Esse evento, o primeiro seminário de educação física do município de Caçador é um evento organizado pela Associação dos Profissionais de Educação Física conta com a parceria da Universidade, a Uniarp, Universidade Alto Vale do Rio de Peixe e o Conselho Regional de Educação Física. É algo que faltava para os profissionais de educação física de Caçador e região nós percebemos que os profissionais sentiam a falta de aperfeiçoamento técnico, de qualificação e é isso que a gente tentou trazer nesse primeiro seminário de educação física. Foi uma surpresa muito agradável para todos nós, inclusive para os participantes, professores espetaculares quem ganha na verdade as escolas e principalmente os professores que se reciclam e transmitem para os seus alunos. O tema de trabalho e pesquisa tem sido a qualidade de vida de todas as pessoas e particularmente como a educação física pode contribuir como área profissional e acadêmica para o bem-estar e a qualidade de vida de todas as pessoas para incentivar os profissionais e acadêmicos de educação física a se prepararem cada vez mais para atender a essa expectativa da sociedade. E sempre é uma oportunidade de reciclagem, de atualização de conteúdos para ser mais efetivo nas atividades que a gente oferece para as pessoas para os alunos, para os profissionais de academia, para os idosos enfim, para todos aqueles que praticam atividade física orientada por um profissional de educação física.